Olá, meus amigos youtubéticos, Ferzinho PP na área. Hoje o bicho vai pegar aqui. Já tá pegando, né? Primeiramente, obrigado a todos os mais de 11 mil inscritos. As lives foram um sucesso. Em breve vamos sortear coisas incríveis pra vocês, tá? E hoje, o que Ferzinho PP traz? Quem sabe o que é isso aqui? Quem sabe o que é isto daqui? Quem acertar, ganha. Mentira! Peça rara de coleção isso aqui, gente. Tá, o que é isso aqui, gente? Isso aqui é uma Alexandrita. Deixa eu me organizar aqui primeiro. Eu vou passar todas as informações sobre a Alexandrita pra vocês, tá? O que é a Alexandrita? Na verdade, a Alexandrita é uma variante dos crisoberilos aí, né? É um óxido de berilo com alumínio, tá? Olha que engraçado. Ela é bem verde oliva, né? Um talho de diamante incrível aqui. Essa peça aqui eu adquiri do seu Carlos. Seu Carlos! Aquele abraço, como sempre, amigão. Essa aqui é peça de coleção. Não dá até medo de pegar na mão, gente. Mas eu vou ter que manipular ela na mão, tá? É muito difícil gravar e usar o trenzinho lá, o ganchinho. Tá. Vamos falar rápido então, coisas rápidas sobre ela, porque o vídeo promete. Então, o que que acontece? Ela é um mineral da família do crisoberilo, tá? As Alexandritas. Aqui no Brasil, elas são conhecidas, sabe como? Como pedra pavão ou pedra camaleão, né? Embora aqui nos outros países ela é conhecida como a bela do dia e a bela da noite. Por quê? Porque ela tem uma característica e uma condição muito rara. Ela já foi uma das pedras mais caras do mundo e raras do mundo também. Acredito que ela deve estar nos top 10 ainda, né? Então, o pessoal que tem isso aqui, que adquire isso aqui... Nossa, que vídeo ruim. O pessoal que adquire esse material, geralmente não é pra fazer joia. É mais pra coleção, tá? Isso aqui é um Straz, né? Acho que tem 2 milímetros, né? Esse material. Porque elas são caríssimas! Porém, o seu Carlos realiza sonhos, tá, gente? Então, o seu Carlos tem algum tipo de material desse. Bom? Olha, é bem verde oliva, né? Vamos falar mais sobre ela. O que acontece? Ela tem uma característica muito engraçada, tá? Primeiramente, ela tem 8.5 na dureza, porque ela é da família dos berilos, né? Então, a pedra é muito dura. Acima dela, tem poucas de dureza, né? Então, a dureza também é característica de uma pedra preciosa, certo? E o que acontece? Ela tem uma característica de alteração de cor. Por quê? Devido ao cromo e ao arranjo da natureza, né? É um raro arranjo pra dar essa alteração de cor, tá? Vixe, a bichinha tá querendo sair do mapa aqui. Pera aí. O que acontece? Existem os minerais, né? E na formação do crisuberilo, E fica um arranjo muito raro. De cromo, titânio, ferro, alumínio, né? Dificilmente dá tudo junto. E dá nesse tipo de material. Tá bom? Ó. Você pode ver as inclusões dela, né? As impurezas, né? Isso caracteriza uma peça original, tá bom? As falsificadas, o pessoal não consegue reproduzir esse tipo de inclusão natural. De muitos minerais raros, tá? Vamos ver o que mais eu falei. Eu já falei que ela tem uma característica de alternância de cor, certo? Devido ao cromo. Então, o que acontece? Ela vai reagir na luz natural. Olha só. Tô numa luz aqui, branca, né? Meu Deus do céu, caiu. Pera aí, deixa eu pegar a bichinha aqui. É difícil, gente, gravar e coisar ao mesmo tempo. Vai ficar um vídeo ruim pra chuchu. Tá. Beleza, eu tô numa luz branca aqui, né? Numa luz branca, esse material vai atingir a coloração verde-oliva. Como vocês estão vendo. Ó. Eu vou desligar a luz branca pra uma luz amarelada. Olha a cor que ela fica. roxa. Cambeia pro roxo e pro vermelho. Olha que incrível. Então, por isso que ela é chamada a bela da noite e a bela do dia. Ó. O material ficou vermelho, roxo. Tá vendo? Eu, quando eu olho aqui por cima do celular, eu enxergo ela vermelha. Quando eu ligo a luz, eu enxergo... Muda, no celular muda. É bizarro. Mas essa é uma característica desse material que é super raro. Tá? Ó. Ficou de outra cor. Bizarro, né? Essa é a Alexandrita, gente. Os valores dela são absurdos, tá? São comparados aos diamantes mais finos que existem. Chegando a 4.500 dólares o quilate. Esse material não tem meio quilate, né? Acho que tem meio quilate esse material. Então, eu tô rico, né? O que acontece? Esse tipo de alteração de cor chamada efeito Alexandrita também acontece em espinélios e granadas, tá? Inclusive, eu também adquiri uma granada raríssima aqui do seu Carlos. Eu vou falar a parte, tá? Nossa, tá difícil. gravar, hein? Ó, que cor que vocês estão vendo ela aqui? Vermelha, né? Depois vocês vão ver quando eu colocar nas... Ó, isso aqui é uma granada. Espeçartita. Né? Isso aqui, ela também possui o efeito Alexandrita devido ao cromo em sua composição, tá? Então, depois eu vou fazer um vídeo só com ela falando dela. Ela muda de cor também. E a Alexandrita aqui, como vocês podem ver, ó lá, ó. Vermelhinha. Ligando a luz. Verdinha. Meu Deus. Que coisa maravilhosa da natureza. Ó. Verde. Verdinha, verdinha, verdinha. Deixa eu puxar um zoom bem top aqui pra vocês. Verdinha. Vamos desligar a luz branca. Vermelhinha. Verdinha. Vermelhinha. Ai, Ferzinho, que vídeo ruim, Jesus do céu. Mas, bom, vamos falar agora do que interessa, né? Já falei da alternância de cor dela, que é devido ao cromo, a luz que passa entre o cromo, né? Já falei que ela é dureza 8.5. Já falei o valor do quilate dela, aproximadamente 4.500 dólares. O quilate de uma pedra boa, né? Geralmente, esse valor começa a ser de pedra acima de um quilate. Tá bom? É. Contém inclusões microscópicas, porque o pessoal também faz falsificação desse material. Tá? E o que acontece? Onde você acha isso aqui, Fer? Você acredita que no Brasil tem? Vocês acreditam que no Brasil tem? Olha lá, ó. Verde. Vermelha. No Brasil tem, gente. É encontrado em Minas, nas regiões de Antônio Dias, de Amatita, Santa Maria da Itabira, né? Também encontrado na Bahia, na região de Carnaíba. E é também encontrado em Goiás, em Parangatu e Uruguassu, né? Foram encontradas já esse tipo de material no meio dos berilos, tá? Granadas também foram encontradas aqui no Brasil, né? Show, né, gente? Então, aqui no Brasil é chamada de pedra pavão, devido a essa alternância de cor. verde e na luz amarela fica vermelho. Verde na luz branca e na outra luz fica vermelha. Então, ela é uma joia que muda de cor. As madames adoram. De dia ela é uma coisa e de noite ela é outra. Aí as mulheres falam assim, ah, tá vendo? Eu não vou nem precisar trocar de joia porque ela vai mudar de cor, então ninguém vai reparar mesmo. Certo, gente? Então, espero que tenham gostado desse tipo de material. Vou falar sobre outros incríveis. Olha a cor. Amarelo. Vermelho. Amarelo. Ó, as outras não mudam, ó. Só o... a granada ali, ó. As outras permanecem a mesma cor. Só ela que tem essa alternância, ó. Depois eu vou falar sobre ela, vou falar mais sobre um monte de mineral legal. Fiquem com a gente. Muito obrigado. Espero que tenham gostado sobre a Alexandrita. Passei informações básicas, porém, informações que você só encontra aqui nos Filhos do Garimpo. Ó. Aí meu pai chegou. Tá tocando os modão já. Feito. Deus abençoe a todos. Muito obrigado. Fiquem com Deus.